Ainda no município de Capitólio, durante uma operação de trânsito, a polícia militar avistou um motociclista realizando manobras perigosas em via pública. Ao tentarem abordá-lo, o condutor fugiu em alta velocidade. Iniciou-se então uma perseguição que resultou na captura do homem a alguns quilômetros do local. Ao ser alcançado, o suspeito tentou fugir a pé, porém foi rapidamente detido pelas autoridades. A motocicleta utilizava de manobras. Nas manobras foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado. Ele foi multado e preso. A polícia militar informou ainda que este não é o primeiro incidente envolvendo o homem, que já foi alvo de denúncias devido às suas práticas perigosas no trânsito.